Música não se faz sozinho, né? É verdade. Dá, com certeza, sabe? A gente consegue gravar um disco em casa, né, com uma placa de som que nem eu comentei? Consegue. Mas eu acho que, assim, é arte, né? O cara faz o que quiser, mas eu acho que essa interação de músicos gera um produto mais rico, né? Exato, exato, cheio de ideias, né? Nossa, não é riqueza. Tem, assim, que nem eu falei, ele reproduziu comigo, o Giba, tem alguns fraseados que ele falou assim, cara, faz isso. Eu tinha uma outra ideia, ele faz assim, ele falou, porque fica melhor. E aí até pra tocar isso, o cara vê que não é ele, assim, mas, pá, absorvi, entendeu? Depois já virou meu também, porque eu faço. Então, é muito louco isso. É um processo que, feito em conjunto, é fenomenal. Música Música